Olá rapaziada, tudo bem? Olha só, hoje é um dia especial, o dia dos pais e quero agradecer a todos os nossos clientes que são super pais e quero parabenizar a todos vocês por esse dia especial. A GB vem trazendo sempre inovações para você e para a segurança do seu veículo e da sua moto e vem trazendo mais um produto a pedido de clientes. Os clientes nos pediram um GPS que tivesse um sensor de presença também, a GB pensando nessa inovação, estamos colocando mais um produto aí à disposição de vocês, um alarme e um GPS totalmente acoplado. Aqui está o equipamento, tá pessoal? O nosso GPS é 100% analogado, aqui lá na tela como vocês estão vendo e aqui no cambiamento tem o próprio central de alarme aí acoplado ao nosso GPS. Então quem tiver interesse pelo nosso GPS com alarme, GPS, rastreador, bloqueio e alarme, é só nos solicitar aí o preço aí do orçamento que a gente vai estar mostrando para vocês. Eu vou estar também fazendo essa instalação com uma CB1000 essa semana e vou estar colocando aí no vídeo aí e veja o que é interessante pessoal. Olha a quantidade de fio que tem para ligar o nosso alarme e rastreadores da GP, tá? Quem tiver interesse, Léo, eu quero o rastreador que tem alarme também e GPS e rastreador. Então está aqui pessoal, positivo, negativo, negativo, pós-chave e bloqueio de forma simples, prática, sem consumo de bateria, tá? O sensor de presença da GP, ok? Você vai ganhar também no seu kit uma sirene dedicada a pedido de todos os nossos clientes aí que quiseram todo equipamento em um só. A GP, pensando sempre em tecnologia pessoal, traz para você essa novidade. Alarmes e bloqueadores da linha GP com rastreador em tempo real, tá pessoal? Vamos também mostrar para vocês o outro equipamento nosso que são os GPS portátil pessoal. Para quem tem dificuldade com instalação e não quer fazer instalação na moda do carro, esse equipamento ele vem trazendo para vocês uma facilidade muito grande de uso. Basta você colocar dentro do seu carro em um local seguro, a bateria dele já foi comprovada há sete dias de uso, tá pessoal? E moda stand-by lá, quietinho lá dentro do carro. Você faz a recarga dele igual a de um celular, carrega de bateria e aí você põe ele em uma embalagenzinha escondidinho dentro do carro. Quer sair do outro carro, você pode colocar, quer sair na moda, você pode transferir de um para o outro sem precisar de instalação. Então, para quem tem mais de um veículo, a gente recomenda o portátil 100% homologado também na tela. Já sai totalmente registrado em seu nome também. Rastreador Portátil GP. O mesmo preço do outro que tem instalação, tá pessoal? Então, nesse vídeo especial aí em Dia dos Pais, quero agradecer a todos vocês que acompanham o nosso canal, dê uma curtida, compartilhe os nossos vídeos, sempre tem alguém precisando de segurança para os seus veículos. E quero dizer que nesse Dia dos Pais a gente está lançando um alarme e bloqueador com rastreamento, pessoal. É a única empresa que inova cada dia mais os seus produtos, para melhor assim atender vocês e trazer segurança para o seu uso diário. Ok, rapaziada? Quem tiver interesse, fala comigo pelo WhatsApp, o telefone é o 81999-004204. Eu vou ter o maior prazer em atender vocês e explicar todo o funcionamento de nossos equipamentos. A empresa que mais cresce em tecnologia hoje para trazer inovação para você chama-se Alarmes e Bloqueadores com rastreamento GP. Único no mercado, pessoal. Um abraço aí a todos vocês. Feliz Dia dos Pais a todos vocês.